O gestor Márcio Oliveira, em entrevista exclusiva à TV Replay, fez um balanço do ano escolar de 2014 e classificou como positiva a atuação de todos os envolvidos na EREM de Olinda Amaral. Está se aproximando o final do ano, um balanço administrativo e financeiro da escola, sendo até transparente mesmo. A escola conseguiu, adquiriu, através de verbas estaduais e verbas federais, aproximadamente R$ 45 mil, onde esses R$ 45 mil foram empregados na construção da praça, na instalação de ar-condicionados, em material despediente e pedagógico, em material esportivo e em material também para laboratório. Em uma visão pedagógica, a escola implantou as salas temáticas, que no Brasil afora são conhecidas como salas ambientes, que é o objetivo de melhorar a aprendizagem. Com relação às matrículas, as matrículas para 2015, qual procedimento que o estudante deve adotar? De início, o aluno deve fazer o seu cadastro no site da Secretaria de Educação de Pernambuco, e aguardar essa convocação através de telefonema pelas próprias pessoas que estão fazendo o atendimento via internet. Posteriormente, a listagem com os 135 novatos vem aqui para a escola via gerência regional de educação. E aí, a partir dessa lista, os alunos devem comparecer para ver os documentos necessários para efetivar a matrícula. O gestor Márcio Oliveira também falou dos aprovados nos vestibulares para 2015. Foram divulgados alguns resultados da Faculdade A6, da Favip, e já temos mais de 20 aprovados nesses dois vestibulares. Mas ainda estamos aguardando os resultados do Enem, do vestibular seriado da UPE, do vestibular tradicional da UPE. Mas a expectativa é que 70% ou 80% desses alunos, logo de cara, sejam aprovados a partir do momento que saiam todos os resultados. Os estudantes disseram o que sentiram quando viram seus nomes na lista de aprovados no vestibular. É muito bom. É aquilo que a gente sempre visou, desde a entrada aqui no primeiro ano, que o que eu sempre quis mesmo é cursar Direito e agora estou conseguindo realizar. É uma alegria que a gente nem consegue explicar, né? Porque desde o primeiro ano que a gente estuda e rala muito estar aqui o dia todo, realmente trabalha muito para conseguir isso. E quando chega no terceiro ano que a gente vê o nosso nome na lista de aprovação da faculdade, de um curso que você realmente quer, daquela profissão que você quer levar para o seu futuro, é muito gratificante. E você vê que realmente todo esforço valeu a pena. Então, é uma alegria muito grande para todos nós. A família fica muito orgulhosa da gente, a escola, todos os professores, e fazem questão de demonstrar isso, como a gente teve a oportunidade de ver aqui na escola. Então, é uma alegria imensa para todo mundo, tanto para nós, como para quem está ao nosso redor. É inexplicável, né? Sou sempre uma felicidade enorme e tenho orgulho de saber que todo esforço valeu a pena. E os pais, como foi que reagiram? Meu pai ficou muito feliz, né? E minha mãe também, porque eles viram que eu estava me esforçando e ficaram muito agradecidos por isso. Está ansiosa para começar o curso? Estou, porque é uma etapa nova, né? São novas experiências, um mundo novo, né? Que a gente não conhece. Então, vai ser tudo maravilhoso. É um sentimento de missão cumprida, pois a gente entra na escola, passa três anos estudando o dia todo, muito cansaço, assim, os professores puxam no pé, ajudam mesmo. E quando a gente chega na reta final, a gente vê que a gente passou em primeiro lugar no curso que a gente quer. Então, é um sentimento que eu acho que, assim, não tem nem o que falar. É um ótimo sentimento para a pessoa, para a família, para os professores, para o gestor que sempre está ali ajudando no que a gente precisa. TV Replay, o que é bom se repete!